O primeiro passo de como editar mensagens enviadas no WhatsApp é você acessar aqui a Play Store Para isso você vai arrastar de baixo para cima, vai procurar por ordem alfabética, provavelmente vai estar orientado assim Vai marcar Play Store e aqui na Play Store você vai aqui nesse campo de busca e vai escrever o WhatsApp E vai se certificar de que não exista aí no caso uma atualização, porque se tiver a disponibilidade de atualizar Melhor atualizar, já que isso aqui é uma função nova, tá bom? E aí você vai tocar em atualizar o download independente da velocidade da sua internet e a instalação do desempenho do seu smartphone Tocou em abrir, você vai ser direcionado para a tela inicial aqui do WhatsApp Onde você pode selecionar aqui um contato que você quiser E aí você pode mandar uma mensagem, por exemplo, Olá, tudo, vou escrever errado Bem, foi junto Eu mandei essa mensagem aqui De repente, se eu precisar de editar essa mensagem, eu dou um toque longo Ele vai selecionar essa mensagem, tanto que tem a opção aqui até de você reagir com essa mensagem Com a sua própria mensagem E aí você toca no menu três pontinhos do lado direito superior E logo em seguida você vai aqui em editar Tocou em editar, você vai voltar aqui Vai dar o espaço Vai trocar aqui o U e o E por bem Se você quiser, você pode colocar aqui um sinal Você pode tocar no Olá também Ajustar o Olá Colocou a vírgula para nós Pode até aproveitar a oportunidade e colocar um emoji se for o caso Então assim, é bem legal, é bem útil Você tocou aqui no Vzinho Pronto, ele fez aqui o ajuste E vai ter o report, tanto para você, quanto para outra pessoa De que essa mensagem foi editada e quando ela foi editada, tá bom? Então é simples, é tranquilo E você tem até 15 minutos para poder editar as mensagens Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal Se ficou dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar Eu sou o Tiago, te vejo no próximo vídeo